Olá, eu sou o Heráclito, esse é o segundo vídeo da série sobre interpretação dos sonhos. Dessa vez, aquilo que vocês estavam esperando, a parte sobre o Jung. Só tentando explicar por que eu comecei com o Freud. Não só porque o Jung, em certa medida, em determinada período de tempo, ele esteve na escola freudiana, mas também por uma coisa que ainda acontece, que a Bárbara Hannah já se queixava na biografia dela sobre o Jung, de que os Jungianos ainda padecem de muitos preconceitos freudianos. Então, por conta disso, eu falei primeiro do Freud, como é que o Freud interpretava os sonhos, até para ter também algum grau de comparação, porque o Jung frequentemente afirma, não, aqui eu me separo do Freud, aqui eu já faço de maneira diferente. E eu vou dividir esse vídeo em dois, porque, como vocês vão perceber, a maneira como o Jung interpreta os sonhos é muito mais complicada, muito mais complexa do que aquilo que o Freud interpretava. Até porque, para o Freud, o sonho era uma fachada, era uma enganação, era um negócio que escondia. O Jung, não. Ele realmente tem interesse de interpretar aquelas imagens que aparecem da maneira como elas aparecem. Então, bom, mas primeiro, se você quiser dar uma força, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, para receber as notificações do canal, e dá um joinha que ajuda bastante. E só um último prolegômen, antes de a gente começar. Ah, Herácatra, eu quero estudar isso no Jung, eu não quero ficar só no vídeo. Esse é o Espírito. Onde é que você pode encontrar material para estudar sobre análise de sonhos? Esse texto, extremamente interessante, Seminário sobre análise de sonhos, da editora Vozes, muito, muito bom. Apesar de ser de 28 a 30, você já tem o Jung falando diretamente para os alunos dele de temas, como mandalas, alguns aspectos da alquimia, sincronicidade. É a primeira vez que ele fala em sincronicidade nesse livro, que ele só vai explorar em livro, anos depois. E é um livro sensacional. O Jung, como palestrante, era sensacional. Outro local que vocês podem ler, no livro da Maílis von Franz, Sonhos. Quando eu comprei, só tinha em inglês. Aí, por isso aqui, Dreams. Hoje em dia já tem em português, se eu não souber falar inglês ou alemão, tem em português. Eu acho que é da Paus. E, por fim, você tem no volume 8, A Natureza da Psique, dois textos especificamente sobre interpretação de sonhos. Em que vocês vão encontrar boa parte do que eu vou falar aqui, mas não tudo. Eu não vou seguir tão pari-passo que o Jung está falando aqui, não. Porque isso não tomaria muito tempo. Pois bem. Sabendo que essas são as obras que você pode procurar por você mesmo, para formar a sua própria opinião, para formar a sua própria... A opinião é ruim. O cientista não tem direito à opinião. Já dizia o Gaston Bachelard. Para formar a sua própria maneira de encarar o seu estilo de leitura, vamos passar ao que eu realmente quero falar. Inscreve aí, né? Esse vídeo, ele é um vídeo mais para tratar... É o pré-fácio, né? Para tratar daquilo que você precisa ter em mente antes de começar a interpretar um sonho. E eu vou fazer alguns cotejamentos com diversos textos do Jung. Talvez facilite um pouco. Bom, a primeira coisa que o Jung chama a atenção, justamente no Seminário de Interpretação de Sonhos, é que você deve levar em consideração uma série de características do próprio paciente. Por exemplo, a primeira coisa que ele chama a atenção, a idade do paciente. Se ele é um jovem ou se ele é alguém que já passou dos 40 anos, já está no que ele chama de segunda metade da vida. Ele afirma no Seminário que aquilo que é importante na primeira metade da vida é perfeitamente negligenciável na segunda metade da vida. Então, é fundamental você saber se você está tratando com um jovem ou com uma pessoa mais velha. Além disso, é preciso ter em mente se essa pessoa já tem algum grau de adaptação social. Lembrem-se que aquilo que o Jung vai chamar de individuação, que é um estado avançado, possível da análise, um estado de desenvolvimento da personalidade, etc. Ele só é possível com algum grau, pelo menos mínimo, de adaptação ou ajustamento social. Sem isso, ela é impossível. Então, o Jung vai se perguntar, quando você estiver analisando os sonhos de alguém, você precisa se perguntar, essa pessoa já tem algum grau de adaptação social? Os jovens, em geral, eles não são adaptados. Por que são jovens? Porque eles têm pouca idade. Nem sempre a juventude é que é responsável pela inadaptação. Só tem uma série de outros fatores, como falta de oportunidade, ou uma certa incapacidade, ou falta de apoio, ou o que quer que seja. Com relação a pessoas adultas, se ela não tem um grau mínimo de adaptação social, o Jung vai chamar isso da psicologia do nômade na terra de ninguém. Porque é esperado, minimamente, que alguém, ao chegar aos 40 anos, ela tenha raízes, ele tenha se firmado, tenha um emprego. Basicamente, que ele não esteja à deriva, que ele não vive uma vida temporária. Inclusive, o Jung definia a pluralidade psicologicamente como você viver à deriva, você viver uma vida temporária, ou seja, não ter raízes. Então, vai ser completamente diferente adaptar a maneira como você vai interpretar um sonho, a partir disso que você vai perceber do paciente. Porque, para alguém inadaptado, ou cronicamente inadaptado, ou alguém muito jovem, os germes da fantasia que aparecem no sonho, eles podem ser um veneno. Em virtude do fato de eles serem inadaptados, ou não ajustados à sociedade, eles podem acabar vivendo a fantasia ao invés da realidade. E a missão, digamos assim, tudo isso são termos gerais. Isso vai variar grandemente em termos individuais. Lembrem-se que a postura do Jung é fenomenológica. Da primeira metade da vida, é conquistar o mundo, é a expansão do eu. É ser capaz de conseguir justamente isso, uma posição, constituir uma família, trabalho, algum grau de solidez que vai lhe permitir existir minimamente em sociedade sem grandes conflitos. Caso alguém, se você abre as portas do simbolismo do sonho para alguém que não tem isso, isso pode se constituir um veneno. Ao mesmo tempo, alguém que já está tão adaptado à sociedade, ao ponto de estar petrificado, está prisioneiro dessa adaptação, os germes da fantasia devem ser vistos como algo extremamente precioso. Porque justamente são as possibilidades, os germes de um futuro desenvolvimento, de uma nova possibilidade de vida. Então, veja que, nessa perspectiva, como o fármaco grego pode ser tanto o símbolo, pode ser tanto o veneno quanto o remédio, quanto uma panaceia. Então, a interpretação vai variar a maneira como você vai encarar a interpretação dos sonhos de acordo com esses aspectos. Lembrando que, naquele livro que eu falei para vocês, que é extremamente importante, a prática da psicoterapia, ele fala de dois grandes grupos psicológicos de pacientes. De um lado, você vai ter individualistas de parca adaptação social, de que justamente desejam, ou seja, desejam não, a perspectiva para eles da cura da neurose é, em geral, lembrem-se, a perspectiva é fenomenológica, eu falo sempre aqui em termos gerais, é algum grau de adaptação, enquanto você tem um outro grupo, que são de pessoas que já se adaptaram à náusea, já conseguiram tudo aquilo que seria possível conseguir, mas tem uma parca individualidade. Justamente, o que eles precisam desenvolver é esse aspecto de individualidade, que no outro já foi desenvolvido, mas foi desenvolvido às custas da adaptação. E a adaptação para o outro foi desenvolvida às custas da individualidade. Você teria aí, em certo sentido, uma perspectiva desse individualista, seria mais ou menos a psicologia adleriana, e da pessoa que precisa desenvolver a individualidade, mas que tem uma boa relação com os objetos, com a sociedade, de uma psicologia freudiana. Lembrando que o Jung considerava que a psicologia dele subsumia as duas perspectivas, tanto do Freud quanto do Adler. Bom, levando isso em consideração, aquilo que o Jung chama no volume 8, eu só via chamar isso no volume 8, mas eu gostei muito do termo, então eu utilizo. Inclusive, eu escrevi um livro só sobre os métodos de interpretação Jungiano, ainda não está publicado, espero publicá-lo um dia. E eu vou deixar linkado aqui o meu livro de introdução na Amazon, para vocês darem uma olhada. Eu já reescrevi ele todo, ele está com o dobro do tamanho, logo logo eu pretendo lançá-lo de verdade, não apenas como e-book, mas o que está lá já é legal. Mas sim, você tem o que ele vai chamar de regras operacionais. Eu acho o nome interessante, apesar do Jung não gostar muito do termo regras. Lembrando que naqueles livrinhos novos, de capa preta, bem fininhos, que saíram da Vozes, ele fala uma coisa extremamente interessante, que ele diz que em psicoterapia não há regras, e mesmo isso não há regra. Mas ainda assim é interessante falar dessas regras operacionais, porque são coisas que você precisa ter sempre em mente ao se aproximar de um sonho. A primeira é, o que você poderia resumir na hermenêutica pela regra da caridade. Ou seja, eu acredito que por mais que eu não compreenda o que aquelas imagens oníricas estão me dizendo, elas têm um sentido e têm um significado. O Jung comparava isso a você se aproximar de um texto em grego. Só que você não fala grego. Aí você não tem como dizer, não, esse texto não significa nada, não. A deficiência é minha, eu que não falo grego. Sabendo eu falar grego, o texto se torna perfeitamente inteligível. O Jung resumia isso de uma maneira jocosa, que ele nunca publicou, quem entregou ele foi a Von Franz e a Barbara Hanna, por isso que é bom ler as duas, que ele dizia, não existem sonhos idiotas, apenas pessoas idiotas que não sabem interpretá-los. Então eu preciso ter em mente de que por mais estranho que pareça o material onírico, ele possui um significado. E mais, eu preciso também ter em consideração que aquele sonho, ele vai acrescentar algo de fundamental à consciência do paciente. Isso é o grande interesse na interpretação dos sonhos. Lembrando que o Jung também tinha a hipótese da existência de um inconsciente psíquico. E que esse inconsciente estabelecia com a consciência uma relação de compensação e complementaridade. Isso é a hipótese fundamental, base lá, que você sempre tem que ter em mente. Por que é que eu vou interpretar sonhos? Olha, eu estou tratando de alguém que tem uma neurose, o que é uma neurose? É uma cisão. É uma desunião consigo mesmo. Uma das maneiras mais sucintas e interessantes que o Jung utilizou para definir neurose é que você tem duas tendências em oposição, sendo que uma delas é inconsciente. Então você tem uma tendência inconsciente que está em oposição aberta à consciência. E isso leva a uma estase, a uma paralisação, a uma estagnação, a uma impossibilidade do sujeito seguir adiante. Surge uma tendência regressiva. E é preciso ter em mente que a neurose é uma tentativa de cura. E é fundamental que você compreenda que a consciência já fez tudo o que podia fazer. Ela fracassou, houve um colapso da função adaptativa consciente. Então, nesse ponto, você tem que perceber que a neurose propõe sua própria terapia. Quem propõe a terapia não é o médico, não é o terapeuta. Quem propõe a terapia é a própria neurose. Por isso que o Jung falava da irracionalização de todos os objetivos em análise. Então, tendo levado isso em consideração, de que, por mais que eu não compreenda o sonho, ele deve ter um significado e que esse significado deve acrescentar algo de fundamental à consciência do paciente, eu tenho que levar em consideração também que tudo que eu penso saber sobre o paciente é um preconceito, uma projeção. Por conta disso, eu preciso permitir que ele exponha da maneira mais livre possível todo o seu material e preciso observar isso da maneira menos preconcebida possível. É claro que o Jung não propõe que você faça como barão de Munchausen e, ao cair no atoleiro com o cabal, se puxe pela própria trança e saia sozinho do atoleiro. O Jung não era ingênuo a esse ponto. Mas, para isso, é imprescindível que você tenha passado você mesmo por uma análise do inconsciente, porque tudo aquilo que foi inconsciente para você e para o paciente resultará em um obstáculo no processo de interpretação. Além disso, a interpretação só adquire algum grau de segurança em uma série de sonhos, porque aí você vai ter, de maneira mais clara, os vários motivos que aparecem. E mais, a interpretação é algo de objetivo. O sonho, ele é um fenômeno objetivo da natureza. Para o Jung, o sonho não está escondendo nada. O sonho é a sua própria interpretação. Ele não esconde, ele revela. Para o Jung, o sonho seria exatamente como você encontrar a albumina na urina. Ela não está querendo dizer outra coisa. Ela é exatamente aquilo que ela é. Então, é importante que você realmente interprete o sonho. E mais, qual é o único critério de validez de uma interpretação uníquica para o Jung? Que ela ajude o paciente a sair do estado de estagnação. Esse é o único critério. Qualquer outra possibilidade, ela é ociosa. Então, é preciso não ter uma atitude de poder. Você não vai impor a sua interpretação ao paciente, ou a interpretação que é construída em conjunto. Mas ela precisa conseguir o assentimento do paciente. No sentido em que, como isso é um processo construído junto, em algum momento, isso vai acrescentar algo de fundamental à consciência dele e vai permitir que ele enxergue a situação em que ele está, que é uma situação de profunda inconsciência. Lembrando de uma coisa que é fundamental. Que eu gostaria que fosse bastante vulgarizada. Que as pessoas soubessem de cor. Uma pessoa probática, ela sofre, mas ela sabe por que ela sofre. Uma pessoa neurótica, por outro lado, ela sofre, mas ela desconhece os motivos do seu sofrimento. Os motivos, as razões do sofrimento são inconscientes. Por isso que, em termos morais, a neurose é um loucura. Porque ela não lhe permite realmente se confrontar moralmente com o sofrimento. Somente quando ele se torna consciente. Aí você vai ter um problema. Porque só existem problemas na consciência. Então, você vai ter neurose e loucura. Esses aspectos são aspectos fundamentais que servem de prolegômenos, de prefácio, de introdução, a maneira como se vai interpretar sonhos na perspectiva do Jung. Ou seja, você vai ter uma perspectiva caridosa. Você vai compreender que você não compreende. E quando você não compreender um sonho, a deficiência não está no sonho, está em você. O sonho não é simplesmente um lusus natura. Ele não é uma brincadeira de natureza. Ele faz parte de todo um mecanismo de homeostase psíquica e de adaptação que fundamentalmente aponta para um maior desenvolvimento psíquico. E por que ele é importante? Ora, se a neurose são duas tendências em oposição, sendo que uma é consciente e a outra é inconsciente, não é na consciência que eu vou encontrar aquilo que significa essa outra tendência oposta. mas sim no inconsciente. E o Jung vai concordar com o Freud de que o sonho é a via reja de acesso ao inconsciente. Então, aquilo que está aparecendo na neurose ou para a neurose, ou a maneira como o inconsciente está vendo a situação da consciência, ou o que é necessário para compensar e complementar, eu vou descobrir por intermédio da interpretação dos sonhos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem gostado, dá um joinha. E o próximo vídeo vai tratar especificamente do método de interpretação, que é fundamental porque ele é um método que vai ser utilizado para interpretar outros materiais da cultura. Bom, era isso. Muito obrigado. E eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês.